É isso aí, galerinha, tudo bem? Alex Manzedi na área. El Barcelona ganhou o título mundial, mais do que merecido, né? Os caras jogam muito, jogando um balão. Aí, você tá vendo a comemoração aí do primeiro gol aí? Do Luiz... do... Não, foi do Messi, foi do Messi. Esse primeiro gol aí foi do Messi. Viu o jogo. Os argentinos marcaram muito bem, cara. Tavam indo muito bem, marcando bem, pressionando o tal galhagão aí. Foi pras cabeças, velho. Entendeu? Não, não, vamos marcar em cima, vamos dar uma assustada, né? Só que depois, eu acho que foi uns 15 a 20 minutos, aí já não tava mais aquela marcação pressão. É natural, né? Nem todo time consegue manter essa marcação por muito tempo. E deu uma diminuída. Aí, o Barcelona foi fazendo o joguinho deles, que nem tão fazendo. Toca daqui, toca dali. Todo mundo descansado ainda. Pimba! Gol! E aí, foi no segundo tempo aí, já, ó. Eles foram pra cima, a gente não pode ficar pra trás, hein? Pimba! Tomou outro gol aí, ó. Do Luiz Cito. É Luiz Cito, Suárez. Que fez quatro gols. Fantástico. O Neymar também teve uma participação fantástica no jogo. Não tem nem o que falar, né? Jogou demais. Fez a parte dele, né? No primeiro gol teve uma participação. Ou foi no terceiro. Não lembro, ele tocou de cabeça. E aí, o cara foi, aí matou e fez o gol. O time do River Plate surpreendeu muito, porque há anos atrás eles tinham caído pra segunda divisão. Viraram chacota. Virou tipo o Vasco lá de dar argentino, tá ligado? E os caras zolou, zolou, zolou. E os caras se superou agora e chegou aí na final, né? Foi bem bacana. Mas acho que hoje, time sul-americanos, pra jogar ali de gol pra igual com o Barcelona, não tem. Os times mais fortes hoje sul-americanos são Boca Juniors, Palmeiras e Corinthians. É o que eu acho, né? Pra falar a verdade. Os destaques. Porque, sei lá, o Atlético é um time bom, mas pipoca, né? O Closeta é um time bom, mas pipoca. Fluminete é um time bom, pipoca, entendeu? Então, pra mim, são esses. Parabéns ao Barcelona, que jogou demais, fez a parte dele, fez o trabalhinho e urinou. Urinou na cara dos argentinos. Né? Parabéns. E é isso aí. Ano que vem tem mais. Vamos falar do sorteio da Libertadores, que vai rolar no dia 23. E a gente vai estar por dentro do assunto, beleza? Um efusivo abraço e tchau, tchau. Tem mais vídeo hoje também, hein, galerinha? Você que viu, curte, compartilha. Se inscreva no canal. O canal tá crescendo com 470 inscritos. A gente tá com 420. Agora já foi pra 470. Tá tipo só os torcedores. Vamos pra cima. Vamos tornar o canal Alex Vanzelho um dos tops aí de futebol. Precisando de um game novo? Tamo aí, ó. Mais games. Loja de Guarulhos. Ferra. Filé. Do... 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 Obrigado.